Nesse vídeo eu vou investir 100 reais na minha conta do Santander, vou te mostrar as diversas opções de investimentos disponíveis no aplicativo do Santander. Esse vídeo vai ser meio que um guia definitivo para quem está começando a investir. Se você tem uma conta lá no Banco Santander, quer melhorar o seu relacionamento com o banco, para quem sabe conseguir melhorar o seu cartão de crédito, quem sabe conseguir um financiamento imobiliário, ou um financiamento de um veículo, aumentar o limite do seu cartão de crédito, tudo isso é possível através dos investimentos. Quando você faz investimento no banco, você cria um relacionamento com aquele banco. Então se você usa o Santander e quer melhorar o seu relacionamento com ele, mas não sabe onde investir, não sabe qual produto aplicar, fica comigo que hoje eu vou te dar o guia definitivo para que você aprenda de uma vez por toda, onde você deve colocar o seu dinheiro lá no aplicativo do Santander. Então se você tem conta lá no Santander, vem comigo. Eu já estou aqui no meu aplicativo do Santander, para você realizar investimentos aqui direto da sua conta Santander, você vai clicar nesse menu lateral aqui e você vai procurar por investimentos. Aqui no menu de investimentos é onde toda mágica acontece. Olha só, hoje aqui eu tenho um valor de R$ 11.982 investidos no Santander. Esse meu investimento aqui está todo em uma LCA. Daqui a pouquinho eu te mostro a rentabilidade dessa LCA. Olha só, a minha carteira rendeu 4,54%, enquanto o CDI rendeu 3,53%. Ou seja, a rentabilidade da minha carteira está superando o CDI. Isso quer dizer que o investimento que eu tenho aqui é um bom investimento. Daqui a pouquinho eu te mostro que investimento é esse. Para você realizar investimento aqui, depois que você acessar essa parte de investimentos, você pode clicar aqui nesses três pontinhos e aqui você vai ver uma gama de opções. Olha só, eu vou clicar aqui em investir. Chegando aqui nesse menu, você vai ver diversos produtos disponíveis aqui para você investir. O primeiro produto que temos aqui são os fundos de investimentos. Como eu já falei em vários outros vídeos aqui, eu não gosto muito de investir através de fundos. Eu prefiro investir diretamente no produto da renda fixa, ao invés de ficar investido em fundos. Mas aqui tem diversas opções de fundos. Mas, como eu falei, eu não recomendo que você faça investimentos em fundos. Beleza? Então vamos voltar aqui. A segunda opção que temos é o CDB. E a boa notícia é que o Santander aumentou mais uma vez a rentabilidade do CDB de liquidez diária. Agora ele rende 100% do CDI. Está a mesma rentabilidade do Itaú, por exemplo. Está a mesma rentabilidade de alguns bancos digitais. Então, se você quiser fazer investimento aqui no CDB, na minha opinião, é uma boa opção, já que ele rende 100% do CDI. E o melhor, você pode investir a partir de R$1. Então só não investe quem não quer, né? Ah, Gilberto, eu não tenho dinheiro. Você não tem R$1 para você investir? R$1 vai te deixar rico? Não, mas vai estar guardado aqui rendendo para que um dia você precise, ele vai estar aqui guardado. Então se você tem R$1, R$10, R$100 que você pode guardar para o seu eu do futuro, que você pode guardar para amanhã, para daqui a 15 dias, para daqui a um ano, faça. Você não vai se arrepender de guardar dinheiro. Você só vai se arrepender de gastar dinheiro. Então ao invés de sair para a balada todos os dias, invista um pouquinho no seu eu do futuro. Então eu tenho certeza que você vai me agradecer depois por ter assistido esse vídeo. Então tem aqui o CDB de liquidez diária. Essa aqui é a opção ideal para a sua reserva de emergência. Eu vou clicar nele aqui. Olha só, o investimento é a partir de R$1. Você pode resgatar a qualquer momento. A qualquer momento que você precisar, você pode resgatar. Então esse aqui é ideal para a sua reserva de emergência. Gilberto, eu vou precisar declarar imposto de renda caso eu invista aqui no CDB? Não, galera. Você não precisa declarar imposto de renda. Esse investimento aqui, ele segue as mesmas regras da poupança. Você precisa declarar imposto de renda porque você deixa dinheiro na poupança? Não, né? Só se você deixar um valor muito alto. Acho que é R$140 mil em diante. Então aqui no CDB é a mesma coisa. Então ele segue as mesmas regras da poupança. Porém, ele tem uma rentabilidade bem melhor. Pelo menos duas vezes mais que a poupança. Então não cai nessa balela de poupança, não. A próxima opção que temos aqui, deixa eu só voltar. Olha só, a primeira aqui é uma LCI. Eu vou clicar aqui na LCI. E olha só, a opção que temos aqui é uma LCI com vencimento em 12 meses. Rentabilidade de 91% do CDI. Olha só, atualmente o CDI está em 10,40% ao ano. Então isso aqui vai render 91% de 10,40%. Essa aí é a conta, é a rentabilidade que está rendendo essa LCI nesse momento. Lembrando que o CDI, ele segue a taxa Selic. Caso o Banco Central altere a taxa Selic, o CDI também ele é alterado, beleza? Atualmente a taxa Selic está em 10,5%. O CDI ele sempre fica 0,1 ponto percentual abaixo da Selic. Então a Selic 10,5%, o CDI 10,4%. E assim sucessivamente. Se a Selic subir, o CDI sobe. Se a Selic descer, o CDI desce, beleza? Então essa aqui é a opção da LCI. Aquele dinheiro que você pode deixar preso por um ano. Aqui você não pode resgatar antes de um ano. O investimento mínimo é a partir de R$ 1.000. E o risco aqui é baixo, tá galera? Olha só, a próxima opção que tem aqui é uma LCA. Nem LCA aqui, eles têm duas opções. Tem uma LCA pré-fixada, com vencimento em 12 meses, rendendo 8,85% ao ano. Isso aqui já é fixo. Você já sabe que ele vai render, independente da Selic subir ou a Selic cair, esse investimento aqui, ele não vai se alterar. Ele vai render 8,85% ao ano. O investimento mínimo também é de R$ 1.000. E tem aqui uma LCA DI 24 meses. Aqui são dois anos. Você só pode resgatar lá no final. Na verdade, lá no final o dinheiro volta automaticamente para a sua conta. Aqui ele rende 93% do CDI. Porém, o dinheiro fica preso por dois anos. Daqui a pouquinho eu te mostro a minha LCA lá, que o vencimento lá também acho que era para dois anos. Daqui a pouquinho eu te mostro que você vai ver a rentabilidade que eu peguei. Aqui a LCA, muito boa. Vou voltar aqui agora. E temos aqui a opção de previdência privada. Aqui também é uma boa opção para você melhorar o relacionamento. Porém, você precisa estudar qual é a previdência privada que se encaixa melhor no seu perfil. Tem previdência aqui, por exemplo, essa multimercado, que é um risco alto. Tem uma previdência aqui, olha só, de renda fixa, que é um risco mais moderado, um risco baixo, na verdade. Tem aqui também outra com risco alto. Tem aqui uma com risco médio. Então, você precisa estudar aqui qual seria a melhor previdência que se encaixe no seu perfil. Aqui também é uma boa opção para você fazer investimento e também para você melhorar o relacionamento bancário. Porém, não sai investindo em qualquer previdência sem entender aonde você está investindo, porque você pode estar perdendo dinheiro. Você pode estar investindo em produtos ruins, beleza? Então, previdência privada tem que ter muito cuidado na hora de investir. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre previdência privada. Eu vou deixar ele na descrição, caso você se interesse, para você assistir depois, beleza? Vou voltar aqui agora. A próxima opção que tenho aqui é COE. Pelo amor de Deus, foge disso igual o diabo foge da Cruz. Não invista em COE. Pelo amor de Deus, sai fora daqui. Baixa rentabilidade e alto risco. Pode ter até uma rentabilidade boa, mas o risco é muito grande. Então, cai fora de COE. Eu não invisto em COE, não. O próximo aqui é a poupança. Cai fora da poupança também, né? Pelo amor de Deus, a poupança não rende nada. Então, cai fora. Cai fora de poupança. Não vai atrás da poupança, não. Crédito privado. Aqui são aquelas debêntures. Aqui também é produto arriscado. Eu não invisto, não. Olha só, debênture. Tem debênture aqui. Todas elas atreladas ao IPCA. Ou seja, vai proteger o seu dinheiro da inflação. Porém, também é investimento que tem risco alto. Aqui está vendo que é risco médio. Mas eu não invisto em debênture também, não. Se você conhecer e quiser investir, eu não invisto, não. Beleza? Vou votar aqui agora. Agora, a próxima opção depois de debênture que temos aqui é o crédito. Não, crédito privado, que eu já falei. A próxima opção que temos aqui agora são os fundos imobiliários. Aqui é investimento de renda variável. Você pode investir aqui em fundos imobiliários. Olha só, fundos imobiliários, ações e ETFs. Tudo sem taxa de corretagem. O Santander cobrava taxa de corretagem. Agora, se você investir aqui pelo aplicativo do Santander, você não paga taxa de corretagem. A mesma coisa que você investisse lá no Banco Inter, ou na XP, não, porque a XP cobra taxa de corretagem. Ou na Rico, essas corretoras que não cobram taxa de corretagem. O Santander também, agora, não cobra taxa de corretagem. Então, aqui você pode investir em fundos imobiliários. Olha só, aqui vai ter várias opções de fundos imobiliários para você investir. Você pode simplesmente pesquisar aqui pelo fundo imobiliário. Eu vou clicar aqui, por exemplo, MXRF11. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, tá? Então, pesquisando aqui por MXRF11, ele vai aparecer aqui, olha só. Então, caso eu quisesse comprar alguma cota de MXRF11, basta eu clicar aqui e já realizar uma compra de uma cota de investimento de fundos imobiliários. Agora eu vou te mostrar em ações. Em ações também eu quero te mostrar um negócio importante, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os investimentos em ações, através do aplicativo do Santander. E eu recebi alguns comentários de pessoas que não estavam conseguindo encontrar alguns ativos. E eu consegui pesquisar um ativo aqui que ele não está disponível para você investir através do aplicativo do Santander. Vou aqui em ações que eu vou te mostrar. Olha só, aqui em ações, quando você clica, vai aparecer aqui diversas opções de investimentos. Olha só, tem várias ações aqui. Você pode clicar aqui em ver mais, que ele vai te mostrar diversas ações que você pode investir. Porém, se você quiser investir, por exemplo, em uma ação específica, eu vou pesquisar aqui por Itube 3. Se eu quiser investir aqui em Itube 3, eu pesquisando aqui Itube 3, você vai perceber que ela não vai mostrar, olha só, nenhum resultado. Ou seja, a ação Itube 3 não está disponível para você investir através do aplicativo Santander. Eu vou voltar aqui, eu vou te mostrar, olha só, eu vou vir aqui em Bolsa. E aqui em Bolsa, eu vou pesquisar por Itube 3. Olha só, ela vai aparecer aqui, mas vai me dar a informação que não é possível investir através de Itube 3 pelo aplicativo. Quer ver? Olha só, apareceu aqui, Itube 3. Eu vou clicar aqui em cima e olha a informação que ela me dá. Você poderá realizar operações com o ativo pesquisado através do aplicativo Santander Corretora. Ou seja, se eu quiser investir em Itube 3, não aparece aqui. Várias outras ações eu consegui encontrar aqui. Porém, Itube 3 eu não consegui. Por exemplo, vou pesquisar aqui pela ação do Banco do Brasil, BBAS3. Olha só, vai aparecer aqui. Se eu clicar em cima, eu consigo realizar a compra. Mas, Itube 3 eu não consegui. Porém, os outros ativos você consegue normalmente. Caso você queira investir e a ação não apareça aqui, você pode baixar o aplicativo Santander Corretora, que você também não vai pagar a taxa de corretagem por investir em ações através do aplicativo Santander Corretora, beleza? As outras ações que eu pesquisei aqui, todas as outras que eu pesquisei, eu consegui encontrar. Só Itube 3 que eu não consegui. Não sei porquê, né? Não sei porquê eu não consegui encontrar Itube 3. Vou voltar aqui agora para te mostrar as outras opções de investimento. Olha só, estamos aqui em ações. Eu já mostrei ETFs. Também você consegue comprar aqui. Aí tem aqui essa opção, Alga Mais, que é tipo fundo de investimento em ações também. Eu não gosto desse tipo de investimento. E tem por último aqui o Tesouro Direto. E aqui no Tesouro Direto, você também tem diversas opções de investimentos no investimento mais seguro do país, como eu já falei várias vezes aqui. Você tem o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação. Você tem o Tesouro Selic, que é atrelado à Selic, que possui ETF diária, que também é uma boa opção para reserva de emergência. Lembrando que você não consegue resgatar aos sábados e aos domingos. Para essas opções de sábados e domingos, é melhor o CDB, beleza? Então, olha só, tem essas diversas opções de investimentos aqui através do aplicativo do Santander. Se você está começando, vai de CDB, liquidez diária, 100% CDI, que é a melhor opção. Se você quer deixar o dinheiro um pouquinho mais parado por algum tempo, você pode ver aqui as opções de LCIs e LCAs. Lembrando que nessas opções aqui, você não consegue resgatar o dinheiro antes do vencimento, beleza? E agora eu vou te mostrar os meus investimentos que eu tenho aqui no Santander. Eu vou clicar aqui em meus investimentos. E olha só, eu tenho uma LCA no total aqui de R$11.982. Vou clicar nela aqui. Aqui está a minha LCA. Foi para um prazo de 24 meses, ou seja, 2 anos, rendendo 12,74%. Olha só que rentabilidade muito boa. Eu peguei nessa LCA aqui lá em 2022. E olha só, ela vai vencer agora no mês 11 de 2024, rendendo 12,74%. Mais de 1% ao ano. Muito bom, hein? Essa aqui é o meu investimento. E agora eu vou investir na prática, como eu falei, R$100 aqui no aplicativo do Santander. Vou clicar aqui em investir. E eu vou investir no CDB de liquidez diária, porque aqui eu posso resgatar a qualquer momento. Vou clicar aqui em investir. Vou escolher aqui agora o valor de R$100,00, dizendo que o investimento mínimo é a partir de R$1,00. Mas eu vou investir aqui um total de R$100,00. Aqui eu posso resgatar a qualquer momento. Eu estou hoje. A partir de amanhã eu já consigo resgatar. Vou clicar aqui em finalizar a contratação. Prontinho. Aplicação realizada com sucesso. Eu acabei de investir R$100,00 no CDB de liquidez diária do Banco Santander de forma muito prática, de forma muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer o seu investimento. Então, se você tem o Banco Santander como seu banco principal, quer melhorar o relacionamento com o seu banco, investe, que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o seu relacionamento com o banco. Lembrando também que se você investir a partir de R$30,00 aqui, você consegue ficar isento da anuidade do seu cartão Unique. Eu tinha R$30,00 aqui investido. Eu precisei do dinheiro para comprar o meu apartamento, mas eu estou, vou voltar a fazer investimento aqui para que eu consiga ficar isento da anuidade do meu cartão Unique. Basta você ser cliente correntista, ter, por exemplo, o pacote de serviço Confia e ter mais R$30,00 investido e você consegue ficar isento da anuidade do seu cartão Unique. Então, é uma forma de você melhorar o seu relacionamento com o Banco Santander. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, tem algum banco que você quer que eu também faça uma análise aqui que eu te mostre como investir naquele banco, qual o melhor produto daquele banco? Deixe o nome dele aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas. E agora eu estou deixando aqui um vídeo que vai te ajudar a seguir aí a jornada rumo à liberdade financeira, rumo ao mundo dos investimentos. Eu te espero nesse vídeo aqui, beleza? Forte abraço, fique com Deus, beijão no coração e fui!